Música Brava gente brasileira, muito bom dia, é segunda-feira, são 10 horas da manhã, tá começando ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família, mais um Tudo Posso, a sua revista eletrônica de todas as manhãs. Muita informação, muita diversão, é claro que a gente vai junto até as 11h30. Maria Cândida, minha parceira de todas as manhãs, bom dia pra você, uma excelente segunda-feira e que seja também uma excelente semana. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os nossos telespectadores brasileiros que estão nos assistindo. Bom, segunda-feira a gente sabe que é um dia um pouco difícil, né? Difícil pra acordar, difícil pra fazer as coisas e tal, mas como esta semana a gente tem um feriado, então é maravilhoso estar nessa segunda-feira, porque a gente quer logo que chegue quinta e sexta. Tem gente que até quinta-feira nem vai, nem trabalha, as escolas também não funcionam, né? Já dão férias pras crianças, porque acho que não querem aguentar tanta criança, né, Rafael? Deixa as crianças, assim, vai feriado também e sexta-feira é o feriado e domingo de Páscoa, não é verdade? É isso, é verdade, mas tem muita coisa ainda pra acontecer, nada de procrastinar e deixar pra semana seguinte. Vamos botar pra correr, é vida que segue. Olha, e no programa de hoje, nós vamos falar de um assunto de interesse público, planos de saúde. O advogado, o doutor Edilton Cardoso Júnior, estará no programa pra falar das novas regras de cobertura dos planos de saúde. Você sabia que nós tivemos novas mudanças? Mas e aí, o que muda? Quais os procedimentos devem ser cobertos pelos planos? E muitas outras perguntas, é claro, também serão respondidas daqui a pouco pelo doutor Edilton Cardoso. Aliás, você tem dúvida, tá passando com algum perrengue aí com o seu plano de saúde? Só escrever pra gente, tudoposto.com.br Corre lá pro seu computador ou manda mesmo no seu celular e a gente vai responder aqui ao vivo. Nos ajude nessa entrevista, participe. O Tudo Posso é nosso. É verdade, participe. A gente adora receber seus e-mails, todo tipo de comunicação que vocês fizerem com a gente. Bom, segunda-feira é dia de ficar por dentro de tudo que acontece com o seu ídolo. O nosso parceiro Aaron Rakanich, colunista social do site TV Foco, está com a gente e vai contar tudo que os famosos andaram aprontando no fim de semana. É daqui a pouquinho, você confere. E como não poderia deixar de ser, nós também teremos a nossa tradicional culinária. Quem está no comando da cozinha do Tudo Posso de hoje é a culinarista Augusta Anani, que vai preparar mais uma receita simples e fácil com sabor de Páscoa. Cenoura crocante de chocolate. Olha que belezinha. Olha que coisa mais fofa que ela já montou pra gente na nossa mesa. E você vai aprender daqui a pouquinho como fazer pra dar um toque diferente na sua Páscoa. É o jeito gostoso de presentear as pessoas, né, Maria Cândida? Nossa, delicioso. Eu vou te contar, Rafael. Você não sabe disso. O que eu não sei? Eu comprei chocolate. Fui lá no lugar pra comprar chocolate, né? Que não são os lugares específicos. Isso, isso. Lotado de coisa, lotado de gente, lotado, meu Deus do céu, uma fila no caixa. Bom, comprei o chocolate, comprei as formas de coraçãozinho e tudo, porque minha filha vai levar pros coleguinhas dela agora, quarta-feira, né, antes do feriado de Páscoa. Então eu falei assim, ah, então vamos fazer. Fiquei toda empolgada e tal. Saiu mais ou menos. Ai, ai, por que mais ou menos? Ah, porque às vezes empelota, não sei, dá um pouco confusão, por isso que eu vou tirar todas as minhas dúvidas com o Augusto Anani hoje. Às vezes não consegui tirar da forma em alguns momentos, eu acho que eu enchi muito o negocinho, entendeu? Sabe quando eu ponho muito chocolate? Eu sou exagerado, gosto de colocar muito chocolate. Aí transbordou na hora que eu fui tirar, não saiu o negócio. Aí tive que pôr a paca, assim, aí detonou todo o coração. Enfim, mas foi uma bagunça em casa, o que sujou toda a cozinha, aliás. Imagino. De prato e tudo, mas foi muito legal, sabe, Rafael? Porque a minha filha adorou, então assim, eu indico realmente fazer esse tipo de coisa com as crianças. Além de tudo, elas podem chegar na escola e falar assim, ah, fui eu que fiz, é tão bacana, não é verdade? Tem um gosto, tem um gosto diferente, né? Um carinho especial quando você entrega um presente feito por você mesmo. Exatamente. E claro que chocolate todo mundo gosta. Ô, delícia. Pô, e falando de chocolate e comida e tudo isso, quero dar uma dica pra quem estiver aqui em São Paulo ou quem quiser vir pra São Paulo. Hoje tem um lançamento do livro da Miriam Bicaíra. A Miriam Bicaíra é a dona do Spa Sete Voltas, que eu adoro, vou sempre. E ela vai lançar com o chefe Felipe Bacarim, lá no Conjunto Nacional, aqui na Paulista, sabe, Rafael? No Conjunto Nacional, às seis e meia da tarde, ela tá lançando esse livro. São receitas, receitas sem glúten, sem lactose, com a diminuição de sal, redução de sal, e também tem mais uma coisa que eu esqueci, mas são receitas que com certeza vão te deixar bem enxutinho. Muito bem-vindo isso, boa dica. Aliás, vamos fazer uma matéria lá no Spa, mais pra frente a gente faz pra mostrar todo o Spa, porque é muito lindo. Você falou que a mama brusqueta tá lá? A mama tá lá, isso. Tá lá já há algumas semanas, né, pra ficar em forma. A mama brusqueta tem que perder bastante, né? Legal. Bom, mas vamos à previsão do tempo. Hoje amanheceu 20, 21 graus aqui em São Paulo. Que gostoso, né, Rafael? Vai continuar assim? Não vai continuar tão assim. Pelo menos a indicação é de que o feriado, já o feriado de Páscoa, vai ser um pouquinho mais quente. As temperaturas começam a subir novamente, já pela quarta-feira. Hoje e amanhã, o clima ainda segue mais ameno. De olho no mapa, então, vamos falar de todo o nosso imenso Brasil. Região norte e áreas de instabilidades continuam fortes sobre a região. Chove a qualquer hora. No nordeste, o dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva também a qualquer hora. Já no centro-oeste do país, o tempo segue instável. Chove também a qualquer hora do dia. Aqui no sudeste, o dia terá muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. E no sul do país, tempo instável em toda a região. O dia será nublado, com previsão de chuva a qualquer hora. Enfim, chuva, né, pra todo o Brasil nesta segunda-feira. De cidade em cidade, Curitiba hoje com máxima de 19 graus. Um dia chuvoso. Em Teresina, máxima de 34 graus. Olha que calor. Apesar disso, chove rápido durante o dia e também à noite. Já em Florianópolis, máxima de 26 graus. Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Aqui na capital paulista, olha aí, ó. Temperatura mais amena. Não deve passar dos 24 graus. Vai ser uma segunda-feira chuvosa. Não apenas durante o dia, mas também à noite. Em Limeira, no interior de São Paulo, máxima de 27 graus. Também um dia chuvoso. E pra completar, nós temos araras também no interior de São Paulo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Mas também períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Essa é a previsão do tempo pra gente começar a semana pra esta segunda-feira de muito trabalho. Vamos de notícia, vamos de informação. Obras emergenciais, descontos da tarifa, queda de consumo, campanhas publicitárias, tratamento de água, bombardeio de nuvens e até pagamento de horas extras aos funcionários. Tudo isso a gente já viu. Após mais de um ano de medidas pra tentar evitar o colapso do abastecimento aqui na região metropolitana, o impacto da crise hídrica nas contas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, já ultrapassa um bilhão de reais. Esse levantamento do Estado considera custos adicionais de serviços atribuídos à crise pela Sabesp em seu balanço financeiro que foi divulgado na semana passada, como gasto com óleo diesel e uma série de contratos pra execução das chamadas obras emergenciais, como a captação inédita do volume morto do sistema cantareira. A assessoria da companhia reiterou que todas as ações anticrise foram necessárias, muitas dessas medidas provocaram efeito cascata nas finanças da estatal e, em 2014, por exemplo, a Sabesp divulgou ter gastado mais de 58 milhões com publicidade por causa da intensificação da campanha para o uso racional, uso consciente da água. Somente o plano, que dá descontos de até 30% na conta para quem reduziu o consumo, resultou em uma perda de arrecadação na ordem de mais de 376 milhões de reais. Por outro lado, a adesão das pessoas ao programa, que chegou a 78% dos clientes da Grande São Paulo em dezembro, contribuiu para a redução de mais de 3%, cerca de 3,1% no volume faturado pela empresa com a água na região, isso em relação a 2013. Ao todo, a receita operacional caiu 634 milhões em 2014, 6,7% a menos do que no ano anterior. Agora, esses números não seriam necessários se todas essas medidas tivessem sido tomadas com antecedência, se houvesse um planejamento, um gerenciamento correto das nossas fontes que servem água para o sistema cantareira e para tantos outros sistemas que abastecem a nossa Grande São Paulo. Faltou planejamento, isso ó, de anos. Bom, caso não haja redução de consumo, a região sudeste, que é mais afetada pela estiagem e também a maior consumidora de energia, poderá chegar ao mês de outubro com os reservatórios em cerca de 10% da capacidade. Esse nível é considerado o mínimo para garantir o abastecimento de energia até o início das chuvas, esperado só para o mês de novembro. Para especialistas, 10% é bastante baixo. Seria uma sobrevivência até entrar em um novo ciclo chuvoso. Para isso, o regime de chuvas também terá de ajudar. Qualquer volume menor do que 80% da média provocaria o chamado colapso. Aos 70% e sem nenhum tipo de redução de consumo, os reservatórios chegariam ao fim de outubro com 3,41% da sua capacidade. Na semana passada, a diretoria-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico informou em evento que a desaceleração da economia, os aumentos no preço da energia e a campanha de racionalização do consumo já surtem efeitos. Com isso, o órgão revisou a previsão de crescimento da demanda de energia de 3,2% para 0,2% em 2015. O ano de 2015 será tão crítico no segmento de geração de energia quanto foram 2014 e 2013. E ao contrário de 2001, quando substituições de eletrodomésticos e lâmpadas estavam em primeiro lugar na lista de tarefas para economizar energia, a receita para redução de consumo hoje é a mudança de hábitos cotidianos. Reduzir a duração do banho quente com chuveiro elétrico, juntar mais roupas para colocar na máquina de lavar, desligar aparelhos à tomada enquanto não são utilizados, desde carregadores de celulares até televisão, são medidas simples que contribuem para a economia do consumo de energia. Rafael, eu só sei de uma coisa, de tudo que você falou aí, o que eu sei é que a minha conta de luz dobrou, meu filho, dobrou. Eu trago até a conta disso se você quiser aqui. A sua não é a única não, Maria Cândida, muitos consumidores estão reclamando, isso é verdade, né? Nossa, mas dobrou, Rafael. A gente reduz o consumo... Olha, e não é só de energia não, a gente reduz o consumo de água, a conta subiu. Reduz o consumo de energia, a conta subiu. Não dá para entender. É uma matemática que na escola a gente não aprende, né? Não aprende, pelo contrário, já fez conta. Quando a gente fala em energia e água no Brasil hoje, né? Um menos um é sempre mais, não dá para entender isso, né? Exatamente, impressionante. Bom, gente, no próximo bloco, o advogado, o doutor Edilton Cardoso Jr., vai esclarecer todas as dúvidas sobre cobertura dos planos de saúde. É um assunto importante, acho que todo mundo já teve problema com plano de saúde, e as regras mudaram, então a gente vai fazer uma entrevista falando sobre essas novas regras, o que pode ser coberto, o que não pode e tal. Daqui a pouco, se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente, tudoposto, arroba redefamilia.com.br, nós estaremos lendo o seu e-mail aqui, daqui a pouquinho. A gente já volta, então. Já. Música 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 Obrigado.